De São Paulo a Brasília, estes jovens percorrem a pé mais de mil quilômetros do país com uma meta bem clara. Iniciamos essa marcha pela liberdade com o único objetivo que é pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aos 19 anos, Kim Kataguiri lidera um movimento que defende ideias liberais. Largou os estudos em economia para se dedicar à causa. Ele, que se classifica como representante da nova direita brasileira, não quer ser associado a nenhum partido político. Ter uma república sólida, ter um Estado mínimo que simplesmente cuide da segurança interna, externa, da justiça do país e que, enfim, haja uma liberdade para que os cidadãos dos países possam prosperar. A gente sabe que hoje os países com maior índice de liberdade econômica são os que têm a melhor saúde, que têm a melhor educação, o menor índice de corrupção. O movimento Brasil Livre é um dos que, em março e abril, levou milhares de pessoas às ruas contra a corrupção, o cenário econômico e o aumento de impostos. O clima de descontentamento derrubou a popularidade da presidente Dilma poucos meses depois de começar o segundo mandato. As manifestações lembraram as de junho de 2013, mas tiveram outra característica, além da insatisfação em geral. Essa de agora, de 2015, já tem um outro perfil. Não são tão jovens, é um perfil de pessoas mais velhas, de uma renda familiar mais também elevada e também numa perspectiva muito ante o partido que está no poder hoje. A marcha de Kim termina na capital federal, local ideal para levantar a bandeira e chamar a atenção dos políticos, o que não garante o sucesso das reivindicações. Mesmo assim, o grupo tem esperança de dar fim ao que chama de monopólio da juventude por parte da esquerda.